Ricardo Falco foi gravado pela polícia italiana em várias conversas com Robinho. São horas de gravações. Nos primeiros dias, ela me escrevia. Dizia coisas do tipo, você sabe que eu não sou de fazer essas coisas. Eu respondi, o que eu sei é que você estava com um cara lá. Estava com um cara só. Falei que não lembrava de nada. Entrei na mente dela e disse que eu não estava. Ela estava brava porque achou que eu tinha que entrar no meio para separar. Eu vi que ela não se lembrava de nada. Aí foi quando eu entrei na mente dela. Ela lembra da situação, mas não recorda se foi um, dois, cinco, seis, dez caras. Entendeu? Esse que é o barato. Em quase todas, Ricardo Falco dá demonstrações que vai proteger Robinho até o fim. Dei depoimento, falei toda a verdade. Só não falei o que fez. Falei que vi tudo. Me perguntaram se você estava lá. Eu disse que não. Falaram que eu estava mentindo. Eu repeti que você não estava lá e eu não precisava defender ninguém. Passei um pano para não complicar. Azar dela. Nas centenas de conversas que foram gravadas, você aparece muitas vezes tentando combinar depoimentos com o Robinho. Sim. Você admite isso? Sim, verdade. Eu admito. Se você é inocente, por que precisa combinar depoimento? Porque eu quis limpar a barra dele, Cabrinho. Não foi nem para mim. Até porque eu não tinha feito nada e o meu depoimento, o único depoimento que eu dei foi como testemunha, Cabrinho. Eu não dei depoimento como acusado. Ele nunca foi testemunha. Não foi indicado na primeira denúncia simplesmente porque a garota, a vítima, não se lembrava de quantas pessoas participaram na violência. O envolvimento de Falco surgiu durante as investigações, no cruzamento de dados, o que resultou na sentença em definitivo. Por que o Robinho, num determinado momento, ele comemora contigo o fato de não ter câmera de segurança? Porque se tivesse câmera de segurança, aí ele estava lascado, Cabrinho e os amigos dele. Se tivesse a câmera, ia pegar as imagens e ia provar que tiveram relação com ela, entendeu? Aí não ia ter como encontrar o vídeo, não ia ter. E hoje até para mim, eu vou te falar a verdade, para mim seria até bom se tivesse câmera lá. Pelo menos ia mostrar que eu estava no meu canto ali sem fazer nada. Uma das conversas preocupa Ricardo Falco. Ele admite estar com medo que seja encontrado o sêmen dele no vestido da vítima. Tenho certeza que alguma coisa minha vai constar, porque eu estava daquele jeito. Certeza que raspou. Vai ter alguma coisa. A minha preocupação é essa, Robinho. Quase certeza que vai pegar algo. Na hora eu estava doidão. Já nem lembro se escorreu uma gota ou não. Eu fiz o exame hoje. Certeza que a hora que sair o resultado do exame, os caras vão me chamar. Eu estou meio assim. Pode ter caído na mina. Nesse trecho, por exemplo, Ricardo, uma das conversas com o Robinho, você demonstra preocupado. O Robinho falou, o advogado perguntou qual a prova que tem, até porque a minha não tem prova nenhuma. Aí você responde, o vestido. O vestido? Porque ele que falou. Não, porque eu sabia que tinha um vestido, porque ele estava preocupado. Por que você se preocupou com o fato de esse vestido ter sido encontrado? Eu me preocupei mais por eles, mais por ele em si. Você afirma que não estuprou essa jovem? Afirmo, afirmo de, com tudo que eu posso ser possível, eu afirmo para você. Mas o seu esperma foi encontrado. Isso aí foi um negócio, foi um choque para mim. A própria vítima falou assim, alguma coisa está errada, porque eu não tive relação com o Ricardo Falco. Ela lembrava de ter feito sexo oral com o Robinho e com penetração com outra pessoa. E depois eles inverteram. Nesse ponto, o Robinho pediu um preservativo ao amigo. O vestido estava sujo e foi dado para a polícia. Nele foi constatado material genético de Falco, não de Robinho, porque ele usou o preservativo. Ela estava utilizando um processo de batismo. E o advogado dela disse que o esperma era assim? Ele vai falar que é meu, porque no exame falaram que era meu. Quando saiu o exame, falou que é dele. Porque só eu fiz o exame, ninguém fez o exame, só eu. Ninguém mais fez o exame. Isso não mostra a sua culpa? Eles podem forjar o que quiser, não mostra, cabrinho. Podem mostrar para eles, para a justiça, mas eu estou em paz. Quem iria forjar? O negócio do exame pode ter sido da própria justiça. Sabe por que, cabrinho? Porque eu morava lá. Porque eu fiz o exame, só eu fiz o exame e a roupa dela tinha esperma. Que ela alega que esse esperma é do outro fulano. Eu não vou citar o nome. Você sabe que isso foi usado, inclusive, para a sua condenação. Sim, eu sei. Ricardo, você sabe que já está condenado, nove anos, vai ter que cumprir a pena aqui no Brasil. Ou seja, não faria diferença se você admitisse ou deixasse ele admitir nesse momento. Eu estou diante de um estuprador? Não, jamais. Está diante de um cara correto, um cara de coração bom. Até porque eu nem preciso disso, cabrinho. E por que eu devo acreditar nisso? Porque eu sou um cara sincero, um cara honesto, correto e eu acredito que eu passo a verdade para você. Você teria admitido? Admitiria. Você considera a acusação de estupro grave? Gravíssima. Muito grave. Então, por que você diz em um determinado momento das suas conversas? Você faz uma ironia. Vai dar cinco cestas básicas. Ah, Cabrinho, vou te falar. Esse exáudio aí é conversa de homem. É, a gente fala, é o nosso jeito que fala. E foi o que eu falei, tipo assim, não vai dar nada. Na minha cabeça não ia dar nada mesmo para eles, para ninguém. E falei, vai dar cinco cestas básicas e acabou. E resolveu o problema. Nesse trecho, logo depois de você falar cinco cestas básicas, o Robinho diz, Ricardo, tu participou do bagulho. Tu não forçou a mina. Ele fala que eu participei porque eu estava lá. Porque eu estava no mesmo ambiente. Mas não que eu tive relação, que eu fiz alguma coisa com ela. O Robinho admitiu que houve uma relação, mas que não foi estupro. Ele teve, ele admitiu. Você viu isso? Vi. Nunca neguei. Inclusive, eu poderia ter negado, porque não tem o meu DNA lá. Mas eu sou mentiroso e não preciso mentir. Se eu fiz lá, o teste do DNA meu que não estava lá, foi confirmado. Tem um teste que vai além do nosso conhecimento. Então, o teste da genética minha que não estava lá e ainda assim eu fui condenado. Por que a justiça italiana iria condenar por nove anos por um crime tão grave? Eles alegaram que o esperma era meu. Aí o que acontece? Tem um vestido sujo de esperma. Que a vítima disse que esse esperma é de um dos outros lá. Dos cinco lá. Certo? Só que eu fui o único que estava lá e fiz esse exame. Só eu fiz esse exame. Ninguém fez esse exame. Eu não sei se eu fui forjado ou não. Eu não voltei lá para fazer a contraprova. Falar, faz de novo. A combinação de depoimentos. Diversões. Em um determinado trecho, você e o Robinho conversam sua possibilidade de jogar a culpa nos que estávamos lá no Brasil. Sempre quis proteger ele. Como o pessoal estava... Jogando a culpa nos outros. O Robinho falou, falou assim, Meu, eu sou um cara famoso. Isso aí não pode estourar no jornal. Joga em cima dos caras que os caras já estão no Brasil. É leal fazer isso? Não é leal, mas era uma coisa que não ia prejudicar ninguém, Cabrinho. De falar bem a verdade. As contradições. A guerra de depoimentos. Que erro você cometeu? Talvez o erro que eu tenha cometido, Cabrinho. Vou te falar bem a verdade, hoje, pensando. Quando eu fui depor de testemunha, eu não tenho falado toda a verdade. O que aconteceu realmente do que eu vi. O que você disse e o que você deveria ter dito? Porque eu disse que não tinha tido nada. O Robinho não tinha... Eu defendi o Robinho, na verdade, né? Ele não tinha tido relação sexual, que ele nem estava lá, que ele já tinha ido embora. Ou seja, você mentiu. Exato. Se você mentiu quando disse que o Robinho não tinha tido relação, você não mente também quando disse que você não teve essa relação? Jamais. Não, não precisa. Mas como saber quando você mente e quando você fala a verdade? Aí é o processo, Cabrinho. Porque quem gira tudo isso é o processo. É só pegar ele e é o processo, Cabrinho. Então você disse que se arrepende do que você disse e deixou de dizer. É, mais ou menos... Termine isso, por favor. É, porque se você pegar até nos áudios para ouvir, eu quis sempre defender ele. O que você deveria ter falado? Não, talvez eu poderia ter falado a verdade. Realmente, eu estava lá e o Robinho teve relação consensual com ela. Não foi abuso. Ele e o fulano e o ciclano tiveram relação porque ela queria ter relação e pronto. Mas eu omiti isso aí. Falei que ele não estava, que isso... Talvez, pode ser o único arrependimento que eu tenha tido, que eu tenha hoje, talvez seja isso. Isso afetou a sua credibilidade, inclusive, perante a justiça. Que você foi pego numa mentira. Pode ser. Pode ser, mas não sei. Não posso te dar... Hoje você não teria feito isso? Hoje talvez não. O Robinho passou um longo tempo negando isso. Sim. Porque era o que a gente devia fazer. E tentando combinar depoimentos com vocês. Sim, tentou. É o que eu falei, eu desespero, Cabrinho. O cara estava desesperado. Até porque de todos, estava todo mundo no Brasil e só ele era acusado lá, mais ninguém. Tanto que só ele era acusado. Eu não era acusado. O outro também não era. Era só ele que era acusado. A gente era tudo testemunha do caso.